Se eu pudesse definir o Senhor numa palavra, agora eu diria que nosso Deus é bom Mas pode dizer que Deus é bom, Ele é fiel, amém? Eu não sei nem o que dizer, porque Deus é tão maravilhoso e eu agradeço a Deus por muitas coisas Eu desde o começo de 2011 passei por muitas provas, coisas muito grandes O inimigo tentou roubar a minha vida, a minha alegria, mas Deus é maravilhoso Hoje uma das maiores alegrias que eu tenho é de ver o meu pai e a minha mãe, que é a presença do Senhor É fruto de uma oração de 13 anos, querido, 13 anos Foram 3 dias, 3 meses Inclusive chegaram e falaram, ah, desiste, para de orar, porque não adianta você orar, não adianta você Mas eu nunca desisti, sempre continuo orando E eu sei que Ele, né, meu pai tá aqui, minha mãe tá aqui, eu sei que através deles Toda a nossa família vai ser restaurada E eu quero convidar vocês a colocar de pé, amém? Para adorar o Senhor Esse louvor diz que não adianta o inimigo tentar impedir, embargar a nossa vitória Não adianta ele tentar fazer nada contra a nossa vida, porque quem nos garante é o Senhor, amém? E Ele não sabe perder, o nosso Deus não perde E essa é uma noite de gratidão e de adoração ao Senhor, amém? Amém Eu te adoro Eu te adoro, Senhor Tu és fiel, tu és poderoso, Jesus Toda a honra, toda a glória, Senhor Eu tô a ti nessa hora, por favor Glória a ti, Senhor Eu te adoro, Senhor Não adianta o inimigo assistir, ele não vai conseguir, embargar a nossa vitória Vem nos garante, luta sobre o poder Vem nas mãos todo poder, quando luta é pra vencer Quando Ele faz, não resiste, me desfaz Capacita o incapaz Dá vitória pra quem quer Quando Ele quer, usa uma oferta para nos criar O azeite da pílula faz multiplicar Rasga o céu e manda a chuva, vem te abençoar Quando Ele quer Fala, que a voz é só pra te levar O velhinho da cidade só pode levantar Como este Deus não há Quando Ele quer Fala, é suor que cheio da sua luzão Com apenas uma fechada, quando ele morre no chão Nunca deixou ser o seu, meu amor Ele é Deus de poder Faz vencer Quem Ele tem Então, a voz é só pra te levar Então, a voz é só pra te levar Ele é só pra te levar Digno de honra e de glória a Deus Então, a voz é só pra te levar Então, a voz é só pra te levar Ele é só pra te levar Sobre tudo e sobre todo Senhor Não existe o que desfaz Só fascina o encontro Não existe o que desfaz Mas, dá vitória pra ninguém Quando Ele quer O som, o profeta, para os cria Tuas mentiras vindo, o amor faz multiplicar As noção e falta atenção Pra te abençoar Quando Ele quer Fala, que a voz é só pra te levar O velhinho da cidade só pode levantar Quando este Deus não há Quando Ele quer Faz o homem cheio da sua missão Com apenas uma questão da cor de homens no chão Nunca deixa eu ser você Meu amor nunca deixa não Pois Ele é Deus de poder Faz vencer Quem deve crer Então, adore-se, Deus Exalte-se, Deus Sobre tudo e sobre todo Deus é, Senhor Então, adore-se, Deus Exalte-se, Deus Sobre tudo e sobre todo Deus é, Senhor Então, adore-se, Deus Exalte-se, Deus Exalte-se, Deus Então, adore-se, Deus Exalte-se, Deus Exalte-se, Deus Sobre tudo e sobre todo Exalte-se, Deus Exalte-se, Deus Exalte-se, Deus Transcrição e Legendas por Quintena Coelho